Olá, nesse vídeo nós vamos conversar sobre o modo como os nossos pensamentos podem nos atrapalhar, tanto no dia a dia como durante aqueles períodos mais difíceis. Nós veremos algumas dicas e exercícios baseados na terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Esse tipo de terapia já foi investigado inúmeras vezes em estudos científicos e se revelou seguro e eficaz para a maioria das pessoas. Muitas vezes nossos pensamentos não nos ajudam a enfrentar algumas situações do dia a dia. Os pensamentos podem, inclusive, contribuir para aumentar ainda mais o nosso estresse. Todo mundo passa por uma situação difícil em algum momento e cada um de nós pode ter pensamentos completamente diferentes. Por exemplo, quando uma doença séria é diagnosticada, alguém pode pensar caramba, agora já era, não vou conseguir sair dessa. Esse tipo de pensamento, é claro, tem uma grande chance de nos deixar tristes, sem esperanças e ansiosos. Só que ansiedade e tristeza não são coisas apenas mentais. Elas também se manifestam com sintomas físicos, principalmente cansaço, sensação de perda de energia, modificação dos batimentos cardíacos e da respiração e por aí vai. Existe uma grande chance de ficarmos mais tempo na cama, fazermos menos atividade física, termos menos disposição para seguir as recomendações médicas, comer mal e beber mais álcool, além de vários outros comportamentos que não fazem bem. Qual o resultado disso? Tudo vai piorar o bem-estar físico e vamos achar que estávamos certos desde o início, isso é, realmente não tem jeito, estou piorando a cada dia que passa. Determinados pensamentos acabam nos levando a determinados comportamentos, que por sua vez aumentam os pensamentos que os causaram e assim vai. É importante quebrar esse ciclo. Certamente você consegue se lembrar de algo parecido, que aconteceu alguma vez com você. Nós falamos de doença, como um exemplo, mas pode ser qualquer coisa. Problemas do emprego, dificuldades de relacionamento conjugal, dificuldades financeiras e tantas outras coisas. Tudo começa com nossos pensamentos. Alguns pensamentos vão ajudar a enfrentar e solucionar da melhor forma possível um determinado problema. Outros pensamentos não vão ajudar em nada e podem até mesmo piorar o modo como vamos enfrentar a situação. Mas é possível controlar nossos pensamentos? Sim, mas é uma questão de treino. Nos próximos vídeos veremos como fazer isso. Tchau, tchau.